Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar uma dica de como fazer uma xuxinha para cabelo com retalhos. Qualquer retalho que você tiver na sua casa, dá para fazer. Eu fiz com esse tecido um pouquinho mais grosso, ele é desfiadinho, é dele mesmo, e ficou bem bonitinho. Dá para você tecido a duas voltas, e agora eu vou mostrar como é que eu vou fazer com esse retalhinho aqui. Ele é um tecido um pouquinho mais fino. E qualquer retalho que você tiver na sua casa, você pode aproveitar, reaproveitar. Aqui, eu medi, ele tem, ele tem, vamos lá, aqui tem 30, 30, 40 centímetros no total. E de altura, tem mais ou menos 10 centímetros. 10, 11 centímetros, você pode fazer como você quiser. Pode fazer um pouquinho mais alto, não tem problema. Primeira coisa que você vai fazer, é deixar, juntar no avesso, tá vendo? Vou dar uma vencadinha aqui. E é bom que você vai aproveitar todos os seus tecidinhos e fazer bastante xuxinha. Eu vou fazer com linha e agulha, mas você pode fazer com cola de tecido também, mas aquela aqui é resistente a água, tá? O ponto que eu vou fazer é o ponto atrás, que já tem até um vídeo mostrando como faz, mas eu vou mostrar de novo pra você, pra vocês. Bom, você vai, você vai começar aqui, já deu no... E você vai fazer o seguinte, você vai dar o ponto e voltar um, tá vendo? Vai por agulha aqui... E vai voltar um. Então, tá aqui, certo? Eu vou voltar um. Um ponto atrás, por isso que ele chama ponto atrás. massa. Mas, se você tiver um outro ponto pra fazer, também fica à vontade. Não tem problema, não. Pra eu não ficar fazendo a mesma coisa até o fim do vídeo, eu vou dar uma pausa pra terminar e eu já mostro pra vocês. Então, olha como é que ficou. Assim, perfeito por ser na mão, né? Que eu costurei. Então, agora, a única coisa que eu vou fazer aqui, é eu vou fazer uma barrinha dos lados, desse lado aqui, pra não continuar desfiando. Porque desse lado aqui, eu vou colocar ele pra dentro. E como ele foi cortado com uma tesoura... É... Diferente, talvez ele não continue desfiando, mas eu vou colocar pra dentro. Então, eu vou fazer essa barrinha aqui e já volto já. Pronto, eu já terminei a barrinha, já fiz a barrinha. Tá vendo? Já tá certinho, não tem mais perigo de desfiar. Agora, eu vou desvirar. Quem tem máquina de costura, é muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Mas, como eu não tenho... Eu fiz na mão e, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Acho que não demorou mais que dez minutos pra costurar, pra fazer a costura. Foi bem rápido mesmo. E, pra desvirar, tem gente que usa o auxílio de um... De um palito de churrasco. Mas, tá tão fácil aqui. Eu não sei se é o tecido que tá ajudando também. Então, tá bem fácil pra desvirar. E aí, nós vamos pra parte do elástico. Eu achei interessante, porque se você tiver bastante retalinha em casa, você vai comprar só o elástico. Não dá pra você vender na xuxinha. Pronto. Agora, eu vou fazer o seguinte. Olha. Agora, eu vou pôr o elástico, né? Então, eu vou começar o elástico a partir daqui, pra não abrir a costura aqui. Eu vou usar um... Um grampo grande. Vou dar um nó. Me contem o que vocês estão achando dos vídeos. Se vocês estão assistindo as playlists do canal, que tá na descrição do vídeo. Tá bom? Gostaria muito de saber se está ajudando vocês. E quem não é inscrito, é se inscrever no canal. Vai ajudar bastante. Então, vamos colocar aqui. E vamos passar pra cá. Vamos passando. Aí, a gente vai cortar o elástico. Pode ser um elástico mais fino, mais grosso. Fica pra sua... Seu gosto, pra sua preferência. Pronto. Pronto. Já saiu aqui, já. Eu não cortei ainda, que eu quero ver mais ou menos como ele vai ficar. Depois aí, eu corto. Só vou tomar cuidado aqui, pra não... Não voltava pra dentro, né? O tecido ajudou, que ele é bem lisinho. Então... Então... Então, vamos lá. Acho que mais ou menos aqui tá bom. Aí, eu vou dar um nó. Não deixar muito apertado, né? Aqui, pra você manusear depois, direitinho, na hora de prender o cabelo, né? Então, eu vou fazer... Só assim. Vou dar um nó aqui. Tem meninos que gostam de colocar no braço. Olha que bonitinho. Pode colocar no cabelo. Aí, fica... Na critério de quem vai usar, né? Vou apertar bem. Pra não ter perigo de soltar. Eu vou cortar aqui o excesso. Sobre isso aqui. Vou passar bem pra lá. Ó. Passei bem... O elástico bem pra dentro. E vou colocar essa parte... Lembra da parte que eu não fiz a barrinha? Vou colocar aqui. Você pode também usar cola quente. Pra ir mais rápido. Mas, eu vou dar uns pontinhos aqui em volta. E ficou pronto a xuxinha. Tá vendo, olha? Muito fácil de fazer. Não tem segredo. E achei que ficou uma gracinha. Espero que tenha ajudado, então. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.